Salve família, tudo certo? Tô começando mais um vídeo aqui, rapaziada E aí, como vocês estão, pô? Salve, rapaziada Tô começando mais um vídeo aqui no canal Tudo certo pra vocês, pô? E hoje, rapaziada, tô gravando um vídeo aqui na plena de segundona, rapaziada Vou mostrar um pouco o que eu faço no dia Hoje é... Tá um solzão quente do caramba, pô Mas é isso, rapaziada Não sei que tão muito sumido aí no canal, pô Faz tempo que não apareça Semana passada só postei um vídeo só, rapaziada Mas eu estou trazendo um vlog pra vocês aí Se vocês gostarem, compartilhem, comentem Se inscrevam aí embaixo, rapaziada Dá uma força pra nós, ó Seguem no Instagram também aí Que tá escrito aí embaixo, rapaziada E bora pro vídeo Rapaziada, eu tô aqui na casa da minha avó, mano Tipo, pra mim lá pra o sítio Pra chácara Eu vou ter que ir de bicicleta Ali, ó Situação do pneu Tá murcho demais, mano Tô aqui na casa da minha avó, tudo Mas vou passar lá, encher o pneu, pô Aí... Vou embora daqui Eu não vou ficar mostrando muito a família minha, não Porque eu acho que isso é um pouco pessoal, sabe? Por mais que aqui é cidade pequena Que tem muita gente que sabe quem que é Mas eu não ficar mostrando muito, não Porque é questão de privacidade futuramente aí Se Deus quiser, rapaziada Mas eu vou mostrando pra vocês o que que eu vou fazer, tá ligado? Porque aqui, ó Eu vou sair daqui Eu vou ter que ir lá na bicicletaria e encher o pneu E depois de lá já vou voltar embora já, rapaziada Aí eu vou gravar pra vocês o caminho aí Porque eu vou ir de bike Aí chegando lá em casa, rapaziada Eu vou falar um pouco pra vocês como que vai ser o conteúdo Como que eu vou explicar certinho pra vocês o que vai acontecer Porque nesse tempo que eu passei fora aí Faz o quê? Uma semana Aí eu vou explicar pra vocês o que que vai ter no canal Os conteúdos, tá ligado? Mas o vlog vai ter sim Aí chegando lá em casa eu explico pra vocês Como que vai acontecer Como que vai continuar O que que eu vou fazer pra vocês, tá ligado? Aí chegando lá eu explico certinho pra vocês O pneu pronto, rapaziada Agora só isso, ó Rapaziada, tô entrando na estrada aqui agora, mano Desculpa aí se tiver com bastante som, hein, rapaziada Perdão aí de coração mesmo Aí agora, vixi Eu sou mó louco que descer isso daqui ainda Porque tô sem freio com a bike, velho Aí vai atrapalhar bastante, pô Ah, mas vamos, tô nem aí não Nós é louco mesmo Tô nem aí não Ali embaixo, rapaziada Tem uma ponte ali, mano Mas é de boa ali a ponte, pô Ela é bem reforçada, tá ligado? Olha lá, eu moro lá pra lá, velho Naquelas casas lá, ó Mas chegando lá, pô Nós trocamos um papo, ó Olha o bagulho, mano Cheio de água Olha, rapaziada Como que tá aqui, ó Parece que o rio passou por cima da ponte Não, a ponte passou por cima do rio, caramba Barreira do caramba, rapaz Aí, pelo amor A bike fica até pesada depois dessa Ganhou 20kg Subi isso aqui pedalando, nada, pô Vou subir de a pé mesmo Aí na virada ali, eu começo a pedalar E boa Aí, rapaziada, ó Onde eu tô? De bike, assim, é rapidinho mesmo Mas de a pé que cansa, velho Porque Além que tenha aquela subida aqui E essa daqui, ó Aí acaba cansando E eu tô nesse sol quente aqui, velho Tô ficando até mais preto Ah, velho Não tem problema, mano Vamos pra cima, rapaziada Cansado já Já tô com sede, mano Tomei o sedentarão Fiquei, o quê? Uns 4 dias dentro de casa Aí agora tô Andando de volta Mas vamos que vamos Rapaziada, já cheguei aqui em casa já, pô Então, eu tava explicando pra vocês que Como que vai funcionar agora Sobre a postação de vídeo, pô É que assim, vai acontecer assim, rapaziada Eu, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a postar agora vlog, tá ligado? Mostrar pra vocês minha rotina diária O tanto que eu faço no dia, pô, tá ligado? Quando tiver alguma coisa diferente Eu vou estar gravando pra vocês Aí já na parte daquele vídeo lá Que eu faço o vlog de cena Que é aquele vídeo que eu falo Sobre garotas de hoje em dia Essa base de vídeo aí, rapaziada Vai continuar tendo Mas não frequentemente Porque esses vídeos pra fazer Dá muito trabalho Tem que pesquisar, tudo Mas, rapaziada Vai começar a ter sim Não vai parar de ter, tá ligado? Aí fica por conta de vocês também Se vocês gostar, pô Vocês comentem embaixo Dá o like aí, rapaziada Pra ajudar nós O que se você estiver gostando mais O que tiver mais visualização O que tiver mais curtida É aquele que eu vou mais focar Aí vai ficar no critério de vocês Aí vocês comentam Vocês curtem aí No que vocês querem mais Mas por enquanto Eu vou gravar nos vlogs Como hoje que eu fiz pra vocês aí É o tanto que eu fiz hoje Agora, cheguei em casa Vou dar uma descansada Porque eu tô desde ontem andando, rapaziada Negócio de eleições Aí eu fui lá pra baixo um pouco Fui dar uma olhada No que tá acontecendo Aí depois logo menos Também já fui embora já, rapaziada E é nessa pegada de vlog que vai ter Mostrando uma coisa ali que eu faço A outra aqui E aí vai ficar no critério de vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu fiz mais esse vídeo aqui Na base pra informar vocês O que tá acontecendo Atualizando um pouco Do que vai acontecer Daqui pra frente, sabe? Eu não vou parar de gravar Imagina, isso eu não vou parar Quero só falar pra vocês O que tá acontecendo Porque eu tô dando uma pesquisada Nos conteúdos pra vocês, pô E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Dá uma chuta pra nós E se inscreve aí O canal tá com mais de 115 inscritos já, pô Aí vamos pra cima, rapaziada Tamo junto aí Falou E aí E aí I've been flying from town to town From London to Taiwan Tchau, tchau Tchau, tchau